Olá, pessoal! Como vocês já sabem, Juruá é sinônimo de força e de união empreendedora. E hoje eu estou aqui para agradecer vocês pelo grande evento que a gente está realizando, o Outlet 2022. Quero agradecer a todas as lojas que aderiram e quero fazer um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores e aos nossos parceiros também. Estou com uma colinha aqui para não esquecer de ninguém, mas eu faço questão de dizer muito obrigada a todos vocês. A Prefeitura Municipal de Juruá e a Câmara Municipal, através do prefeito Celcinho e também do presidente da Câmara, o Toniel, muito obrigada. Contur, Cicobi Cred Inter e toda a equipe. Via Shop Moda, através do Patrick e toda a equipe também. New Quality, embalagens, obrigada, Haroldo, pela grande parceria conosco. Minas Bojo, Raquel e toda a família, muito obrigada. Flórida Têxtil, João Gilson e toda a sua equipe, muito obrigada também. Bojotec, através do Denis. Up Vendas, através do Francisco. E os nossos parceiros. Esses foram os nossos patrocinadores, mas também tiveram empresas parceiras que patrocinaram para que esse evento pudesse acontecer. Atrevida Aviamentos, obrigada, Fernandinho. Boi Gril, Neto e toda a família aí. BZM Teixo, através do Beto. Malhas Teda. Nilzinha Tecidos, obrigada, Nilzinha. Puro Brilho, através do Samuel, que sempre está conosco também. O Cezinha, através do Restaurante Isaura, nosso grande parceiro aí também. Bruno Tecidos, obrigada, Bruno e Tânia. E obrigada a todos vocês. Através de vocês a gente faz Juruáia crescer, se desenvolver e ser cada vez mais uma oportunidade de negócios e ser conhecida em todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto